Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Cara é mais um vídeo pra vocês Vocês tão vendo aí que hoje é dia de abrir baús Olha isso, baú grátis, baú da coroa, baú de prata, baú de ouro e baú mágico, irmão Que loucura, hein, rapaziada? É da hora abrir baú Quem não gosta, né, irmãos? Então vamos lá, vamos abrir alguns baús aqui sem enrolação Vamos pra logo descobrir se eu vou ganhar alguma coisa da hora Ou se vai ser um baú troll, esse baú mágico Vamos lá, irmão, baú grátis agora pra vocês Vamos clicar aqui e vamos abrir 71 de ouro, mais fornalha, hum E mais 8 morteiros, esse foi uma merda É isso aí, vamos para o próximo baú grátis Vamos com tudo 64 de ouro, mais coletor de lixir Que delícia Só que não 8 choques, que delícia Só que não Meu Deus, pelo amor de Deus, hein, rapaziada Jesus Jesus, hein, manos 56 de ouro, mais... Um goblin lanceiro Tô começando a ficar puto, hein, irmão? Tô começando a ficar puto Mais 8 servos Caraca Vamos para o outro aqui de prata Mais um de prata Vamos lá, rezando para os próximos estarem melhores, né É... um... Um goblin, mano 8 tesla Tá me tirando, né, mano? Tá me tirando, não é possível, mano Vamos agora para o baú de ouro, mano Pelo amor de Deus, irmão Que que é isso? 1,75 de ouro Mais 7 bombardeiros Beleza, show de bola 8 esqueletos, irmão Tá ficando louco 11 arqueiras Que que é isso, mano? Que loucura é essa, cara? 3 magos Bacana, bacana, bacana Esse eu gostei, esse eu gostei, irmão Esse eu gostei Vamos lá, agora para o baú da coroa Imagina ver uma coisa da hora Vamos lá Baú da coroa Clicar, abrir Agora Fui Vamos lá aqui 397 de ouro Mais 4 geminhas Mais 6 servos Horrível até agora Tudo horrível até agora Mais 7 canhão Beleza, canhão eu estou utilizando, né Mas 7 está muito pouco Vamos lá, mais uma Irmão, isso daqui está me tirando, irmão Espíritos de fogo 39 espíritos de fogo Podia vir uma épica agora, né Mais 6 magos Bacana, bacana, bacana Beleza E agora A hora tão esperada Nós vamos abrir aí O baú mágico Se vier troll vai ser embaçado, irmão O meu amiguinho aqui, ó Está ficando louco já Está até balançando a cabecinha Está doidão, irmão Vamos lá, reza aí, irmão Reza aí que o negócio está louco aqui, irmão Vamos lá Vamos para cima, irmãos Baú Baú mágico É agora, irmão Vamos com tudo Vamos com tudo Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Abriu Partiu 554 de ouro Mais 3 goblins lanceiros Que delícia Mais 8 teslas Que beleza 17 arqueiras Só coisa que eu não utilizo Está uma delícia isso aqui, rapaziada Meu Deus Que delícia, cara Vamos lá 39 goblins Que da hora, irmão Que da hora Vamos lá Uma bruxa Beleza, beleza Carta épica Vamos lá 17 valquírias Beleza Valkírias está bom Vai, vai Não posso reclamar tanto assim Não veio o que eu precisava Mas agora a última Tem que ser melhor, né, rapaziada Então vamos lá Partiu abrir agora Duas pecas, mano Beleza Show de bola Gostei, gostei, gostei Bruxa Pecas Valkírias Magos Veio coisas legais, vai Vem bastante coisa Que você não utiliza Vocês perceberam aí Que vem muita coisa Que vocês não utilizam Mas Acontece, né, rapaziada Estou aqui no Bruno Clash Youtube Nós estamos aí Bem já colocados No 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 ranking Que é IBR E é isso daí Esse é meu deck Hoje Ainda estou aí com Gigante Bárbaro Servos Princesa Mago De gelo O Nosso Spark Canhão E as flechas Irmão Eu estou sentindo falta Às vezes Eu estou sentindo falta Às vezes De um coletor Então eu estou muito propenso Em trocar O canhão Pelo coletor Então deixa aqui nos comentários O que vocês acham Dessa troca Se vale a pena Se não vale a pena E vamos tentar Vamos tentar jogar aqui Uma aqui Será que vai rolar ao vivo Meu Deus do céu Eu tenho até medo Porque sempre que eu gravo Dá ruim ao vivo Então vamos lá Vamos ver se a gente tira Essa zica aí Meu Deus Vamos lá Estou tentando subir aí De novo para a lendária Desci um pouquinho Consegui mudar o deck aí Agora estou subindo Vamos ver se eu consigo aí Voltar ainda hoje Então vamos lá Gravando aqui Primeira batalha do dia Aqui com vocês Ao vivo Irmãos Ao vivo Então vamos lá Vamos aí Vamos todo mundo torcer aí Para pegar Uma boa De uma batalha aí E conseguir coisas legais Irmãos Então vamos lá O cara já começou Atacando com tudo aqui Já soltando tudo Meu Deus Colocar aqui O gigante real Para poder contra-atacar Dar um dano ali na Na torre do adversário Vamos ver se a gente consegue Ih O cara soltou logo A bomba Mas acho que deu ruim para ele A bomba ali Não foi muito efetiva não Beleza Conseguimos dar um dano aí Legal Vou colocar aqui meu canhão Para tentar segurar ali Um pouquinho Se ele colocar alguma outra defesa Vou aqui de trás Soltar Daqui a pouco Eu já vou soltar Essa princesa aqui atrás Para ver se eu consigo Dar um dano Ali naquela Torre inferno Antes de poder Soltar de repente O Spark ali Então vamos lá Soltei aqui Ih Vou ter que soltar também Os Os barbarozinhos Para poder ver se eu consigo Dar um Dar uma zerada ali Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Coloquei aqui o meu mago de gelo Tentar derrubar aquela torre inferno Vai, vai, vai Caiu, caiu Já isso Boa Agora a princesa E o mago de gelo Vão dar dano naquela torre Vai ter dano lá Puta merda Ele foi ligeiro Mas vai dar dano lá Vai dar dano lá Vou colocar aqui também O meu gigante real Para ver se eu consigo já derrubar ela Já estou preparando aqui A defesa Me preparar ali com a defesa também Colocando o canhão Aquela torre vai cair agora, irmãos 1x0 no placar Beleza Show de bola, mano Vamos lá Vamos lá Show de bola Vamos com tudo 1x0 no placar E agora é a hora de tentar Aí Contra-atacada Então vamos lá Vamos com tudo aí Subindo Com o meu spark Soltei aqui minha princesa Para tentar derrubar Opa Colocar aqui o canhão 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 Aê Boa 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 Consegui segurar um pouco ali Aquele Aquele gigante real Não vai dar para segurar muito Vou colocar aqui, ó Ah, ele vai cair Já vai cair Já vai cair Então eu vou colocar aqui, ó É, não deu para aproveitar aquele Aquele spark Mas eu vou colocar aqui em cima já Gigante real Ele soltou uma bomba Gastou uma bomba ali, ó Vai tomar dano naquela torre lá Com certeza Puta merda Colocou gigante real Distraiu meu gigante real lá para cima, hein E dede Dede Delícia Vamos lá Vamos tentar derrubar aquela Torre inferno Já coloquei meu spark aqui do outro lado Ele vai ter que se preocupar ali, ó Colocar aqui minha Meu canhão E já vou preparar meu Meus gigantes Na hora aqui, ó Meus gigantes, não Meus Bárbaros, né Tô até doido aqui, ó Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Bater naquela torre mais um pouco ali Com o gigante real E com o Spark Vamos ver se vai dar Colocar minha princesa aqui atrás Pra tentar destruir aqueles servos E tentar bater bastante ali naquela torre Com o meu gigante real Tá, tá, tá empatado Tá empatado assim, no placar, né Mas, é, tá um pouquinho na frente Eu tô um pouquinho na frente Opa, vamos soltar aqui, ó Os nossos, os nossos bárbaros Pra tentar se defender ali E agora é a hora de conta Atacar com o gigante real lá em cima Vamos ver o que ele vai fazer agora Agora soltar as princesas A princesa aqui atrás Pra tentar dar dano lá em cima também E vamos ver se a gente consegue derrubar Aquela torre lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, princesa, vamos lá, princesa Coloquei o Spark aqui também, ó Já derrubamos Ganhamos, irmãos Ganhamos Boa 2x1 Boa, show de bola Mais 30 Baú de prata E é isso daí, rapaziada Conseguimos aí uma vitória Uma vitória ao vivo Pelo amor de Deus, irmão Conseguimos uma vitória ao vivo com vocês Quase batendo 2,900 ali Vamos em busca da lendária Vou fazer mais alguns vídeos aqui É, tentando buscar a lendária E depois quando eu conseguir chegar Também vou trazer pra vocês Então é isso daí Espero que tenham curtido muito o vídeo aí É uma zoeirinha Às vezes eu abro alguns baús Já jogo uma partida Às vezes eu consigo fazer algumas coisas legais Avisar a galera aqui que eu tô gravando Mandem Salve Estou gravando, mano Então quem tiver online ali, ó Vai poder aparecer aqui no canal O dono do comando O Lorde Hobbs Um salve pra todo mundo aí, ó É... CL Ribeiro Rapaziada, tudo aqui Toda brincando aí Zoando, curtindo Bacana aí Kaique Champs O Rodrigo Sir O Calango O Gabitiel Cê é louco Muita gente aqui Rapaziada, chegando junto Nosso clã tá subindo aí 30 mil troféus Mais de 30 mil troféus E é isso daí, rapaziada Um salve pro Ítalo Souza também Que mandou um salve ali também E é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Como eu falei Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Ao canal Bruno Clash Se inscreva agora mesmo aqui Pra não perder mais nenhum vídeo Se você já conhece o canal Já tá ligado Então a gente tem que bater 2 mil likes nesse vídeo Rapaziada Será que vocês conseguem Me ajudar a fazer isso daí Confio em vocês, rapaziada Então é isso daí Já mete o like aqui agora É nóis Um abraço Fui